Olá, sejam bem-vindos ao décimo episódio do podcast A Síntese, a sua revista de conteúdos internacionais sobre tendências e cenários futuros, que é realizada na parceria entre o LIDE Pernambuco e a UFRPE. Eu sou Luiz Maia e você já sabe, toda semana a gente prepara uma síntese dos assuntos que podem nos dar mais e melhores perspectivas. Para começar hoje, a gente vai conhecer o que tem se falado lá fora sobre o nosso Brasil, nossa economia, as perspectivas de um ano eleitoral complicado. Em seguida, vamos abordar um assunto importante, mas que não tem ganhado muito espaço na mídia. É esse protagonismo maior de supremas cortes de justiça, observado simultaneamente em muitos lugares. E para terminar, a gente vai em busca de informações sobre quais seriam os verdadeiros riscos de uma eventual pandemia da tal varíola dos macacos, ou monkeypox, como é chamado internacionalmente a Samo Leste. Bora começar? Tá? Vamos embora! Há alguns dias, os correspondentes da BBC aqui no Brasil foram chamados a reportar as condições da nossa economia, a avaliação da população sobre o governo Bolsonaro e as perspectivas de uma corrida eleitoral, que na verdade só não começou oficialmente, diga-se de passagem. Gravando para o podcast Business Daily, eles conversaram com apoiadores dos principais pré-candidatos e ouviram avaliações completamente distintas, claro, revelando bem o grau de polarização do nosso eleitorado. Mas depois, eles passaram a falar com economistas e analistas de diferentes correntes e escutaram que o país deve ter bastante dificuldade para reduzir a inflação esse ano, mesmo com o Banco Central tendo elevado muitos juros. Ficou claro também que os nossos quadros social e fiscal seguem preocupantes, e não apenas por causa dos números atuais, mas principalmente pelos sinais emitidos por uma série de medidas populistas aprovadas quase por consenso no Parlamento em pleno ano eleitoral. E eles terminaram por falar da nossa relutância, histórica e mundialmente conhecida, em reformar o que pode ser considerado o pior sistema tributário do planeta. Assim, quem acha que existe uma campanha difamatória sobre o Brasil lá fora, com certeza não conhece ainda o Business Daily, um podcast que é campeão de aparições aqui na nossa síntese. O podcast Deep Tish on Global Affairs diverge um pouco daquele padrão mais comum de conteúdo, com análises curtas e formato dinâmico. Não, não. No caso, a proposta deles é uma discussão mais completa, indo a fundo no tema escolhido. Na semana passada, eles se debruçaram sobre o que seria uma espécie de novo padrão de atuação de supremas cortes, em diferentes países. É claro que, de partida, eles citaram a Suprema Corte americana, que vem atuando em questões como o controle de armas, o ensino de religião nas escolas e, mais recentemente, a regulação do aborto. Mas, logo depois, eles chamaram para conversa dois especialistas em estudos comparativos internacionais sobre constituições e sistemas judiciários. E eles fizeram um belo trabalho de resgate do verdadeiro sentido de se definir essas cortes mais elevadas. Qual seja? Proteger a democracia de ações inconstitucionais, sejam elas provenientes do poder executivo ou do poder legislativo. Eles discutiram ainda dois papéis muito especiais dessas cortes. O de proteger minorias que podem, em tese, ser atacadas por coalizões políticas majoritárias. E o papel de assegurar a transferência de poder nos momentos de eleição, citando, inclusive, episódios críticos aqui na América Latina. Mas o que torna a discussão mais controversa é essa tendência cada vez mais forte de se reconhecer orientações políticas, ideológicas, partidárias e até religiosas na atuação de determinadas cortes. Esse tipo de percepção pode colocar em xeque a própria legitimidade das cortes. E aí os especialistas colocam o dedo na ferida, que é a politização excessiva no processo de indicação dos membros para as supremas cortes. Um problema que seria até agravado pelo fato de os juízes terem mandatos vitalícios. O duro e que as possíveis soluções para esse problema são elas mesmas bastante polêmicas, como seria o caso da introdução de requisitos técnicos para o processo de indicação. Por fim, fica claro que não existe regra, estrutura ou mesmo instituição que seja completamente imune a comportamentos oportunistas de lideranças mal intencionadas. Daí talvez o problema devesse ser enfrentado nessa etapa anterior, ou seja, na maneira como elegemos pessoas e grupos que acabam desconfiando e até se mostrando dispostas a tentar capturar instituições que deveriam ser independentes, como um banco central, uma suprema corte, uma diretoria de agência reguladora. O podcast What Next, vinculado à revista Slate, decidiu investigar essa danada dessa monkeypox, que vem sendo chamada aqui no Brasil de varíola dos macacos. A doença parece estar se espalhando pelo mundo todo, causando principalmente febre, dores de cabeça e pelo corpo, e ficando mais evidente através das lesões de pele. E aí, as perguntas que não querem calar. Deveríamos estar mesmo mais preocupados? Qual seria a real gravidade dessa situação? Será que os sistemas de saúde nacionais e internacional estariam subestimando essa doença? Bom, a matéria começa com um cidadão americano que foi infectado e ele descreve como que acabou tendo que ir descobrindo ele mesmo os caminhos para lidar com a doença no dia a dia. Claro, com alguma ajuda dos médicos. Mas em seguida, a discussão fica mais técnica. A gente descobre que já são mais de 8 mil casos relatados no mundo todo, 760 só nos Estados Unidos. Descobre que a doença é endêmica, em alguns países africanos, onde o vírus acaba infectando populações humanas e de roedores, apesar de o nome fazer referência somente aos primatas. E descobre ainda que a infecção vem ocorrendo pelo contato físico entre as pessoas, principalmente. Ok, mas quais seriam então as principais razões para estarmos preocupados ou, por outro lado, para não estarmos tão preocupados? Bom, em primeiro lugar, entre os fatores para não nos preocuparmos demais, o principal é que os casos de morte são extremamente raros. Teriam sido 3 pessoas até aqui, desde o início desse surto. Outro ponto positivo é que já existe um tipo específico de vacina para varíola que foi aprovada também para imunização contra a tal monkeypox. Por outro lado, seria preocupante se a doença se tornasse endêmica em muitos países, saltando de populações humanas para populações animais e criando condições para que variantes mais graves da doença eventualmente apareçam em algum momento. Mas o que realmente pode tirar o sono de muita gente tem a ver com o fato de que esse surto poderia ter sido evitado. Afinal, a doença já é conhecida há muitos anos. Há testes e tratamentos aprovados. Enfim, nossos sistemas de saúde parecem seguir despreparados para as chamadas doenças emergentes ou reemergentes. Será que essa ficha vai demorar quanto tempo mais para cair? Você acaba de ouvir o podcast A Síntese, uma iniciativa do LIDE Pernambuco em parceria com a UFRPE, através do seu núcleo econômico integrado. Todos os podcasts de que falamos aqui estão na nossa playlist, lá no Spotify, para quem quiser conhecê-los. Vale lembrar que A Síntese é uma iniciativa voltada a promover o diálogo e a reflexão, com base em traduções livres de conteúdos originais em língua estrangeira. Sendo assim, nossas interpretações podem conter pequenas imprecisões aqui e ali e não devem ser consideradas recomendações de investimento. Fique ligado e compartilhe!